TV Ostras 100% Rio das Ostras, nós estamos agora no Atacadão Rio das Ostras, aqui na Rua Santa Catarina. Vem comigo que tem muita coisa, utilidade para o lar, produtos de beleza. Vem comigo para conhecer. Aqui no Atacadão Rio das Ostras você encontra canecas variadas, copos, taças, cumbuca para a sopa, várias garrafas de água para você poder se refrescar enquanto faz sua caminhada, enquanto anda de bicicleta, potes de plástico, topware, controle de várias marcas e modelos, capa de celular, acessórios. Você também encontra eletrodomésticos como batedeira, sanduicheira, cafeteira aqui no Atacadão Rio das Ostras. Encontra também material escolar, então não perde tempo não. O Atacadão Rio das Ostras fica aqui na cidade de Praiana, Rua Santa Catarina, 131. O telefone aqui do Atacadão Rio das Ostras é 27608732. Vem para Atacadão, aqui tem tudo o que você precisa e muito mais. TV Ostras 100% Rio das Ostras, se liga na gente. TV Ostras 100% Rio das Ostras